O que é o Cidade Azul? Eu nasci em Prudentópolis, Paraná. Meu pai era promotor público, cada filho, os três primeiros são lapianos. O outro irmão nasceu em Castro e eu nasci em Prudentópolis, porque meu pai estava lá na ocasião, faleceu lá. E nós nos mudamos para Curitiba, quando eu ainda tinha cinco anos. E isso me fez quase Curitiba. E aqui foi a minha vida. Estou aqui até hoje e acho que não saio mais daqui. Estudei então sempre no Santa Maria e chegou na hora da faculdade, que foi o grande impasse da minha vida, porque o que fazer? A família queria que eu fosse para a universidade, inclusive aproveitar a biblioteca do meu pai. Mas não era o que eu queria e nenhuma das outras faculdades me atraía. Até que fui vendo, sentindo o que eu queria diretamente e fui estudar em Buenos Aires a história da arte, da moda e do figurino. Um pouco contra a vontade da família, porque imagine, você diria que eu não teria um anel de doutor no dedo. Quando eu voltei de Buenos Aires, já diplomado, não era uma faculdade, porque não existia faculdade de moda. Isso eu só veio existir faculdade de moda realmente nos anos 90. Mas voltei aperfeiçoado, trabalhei com vários figurinistas mais renomados de Buenos Aires, e um dos meus grandes mestres foi Paco Javandrel, que inclusive costurava para Evita Perón. Aquele glamour todo de Buenos Aires, dos anos 50 e 60, me empolgaram muito. E eu vim com o intuito de abrir um ateliê, porque eu não queria morar fora de Curitiba, nunca quis. Fui o segundo paranaense masculino a trabalhar com moda e ter o seu grande ateliê, porque o primeiro é Eleutero dos Guimarães. A prefeitura resolveu fazer o baile de carnaval oficial, que foi no Clube Concórdia. Com medo que não aparecessem homens fantasiados, convidaram nomes expressivos dentro da cidade, jornalistas, figurinistas, cabeleireiros e coisas tais. Eu abri minhas caixas e fiz um lindo deus do arco-íris e uma deusa para uma amiga minha para ir junto me acompanhando, porque eu também não iria sozinha num baile, embora conhecesse, tivesse muitos já clientes, pessoas da sociedade, dos clubes que eu frequentava. Convidei-a para ir junto e ganhamos o primeiro lugar. E daí para frente começou o carnaval. Veio o convite de Evandro de Castro Lima, que era meu amigo, porque morou aqui em Curitiba um certo tempo também, e me convidou, porque eu só não vai para o Rio de Janeiro, participado dos concursos junto com a gente lá. E fui no Copacabana Palace. Ele ganhou o primeiro lugar e eu ganhei o segundo lugar. Como em tantas outras vezes, a minha roupa foi melhor do que a dele, e ele ganhou o primeiro lugar, porque era mais fácil o júri votar no nome conhecido e que os empresários precisavam do nome dele para divulgar os concursos e divulgar os desfiles após pelo mundo, porque só existiam três nomes dentro do carnaval. Evandro de Castro Lima, Clóvis Bornai e o Ilza Carvalho. Eu sempre fiz para ganhar, não fiz para perder, para ser desclassificado. Tanto que nunca fui desclassificado nos bairros do Rio de Janeiro, principalmente. Entre os cinco, eu sempre estive. Era terceiro, no outro era segundo, no outro... Bom, os anos que fui primeiro, fui primeiro em todos. Isso não teve dúvida nenhuma. Então, aquela roupa era a melhor do que teve no carnaval. Era o primeiro no clórico, o primeiro no federal, o primeiro no Monte Líbano, o primeiro no Chile Libanês. Fosse aonde fosse que eu estivesse concorrendo. Agora, com roupas, às vezes... Que eu disse, ah, esse ano não vou fazer tão grande. Fazia um pouquinho a menor, era segundo aqui, terceiro ali, passava terceiro ali, ia para a segunda de novo. Fui a todos os melhores bailes que existiram no Brasil. Desde Porto Alegre até Manaus. Um dos mais bonitos e chiques que eu vi foi o de Florianópolis. Tirando, claro, aqueles antigos do Teatro Municipal, né? Porque aqueles eram memoráveis e não tinha coisa mais bonita do que aqueles bailes, porque eram ainda a tempo dos bailes perfumados. Eu já troquei tanto de roupa em tantos lugares, meu bem. Um dos concursos foi no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, que é lá na Barra, né? Era longe. E teve um trânsito, pegamos um trânsito, até sair da Copacabana e pegar aquele trânsito. Quando eu cheguei, eles já estavam gritando, vamos, né? Vamos, né? E aí que você chegou, está atrasada, já vai entrar, a categoria já está entrando. E já abri minha caixa de maquiagem, já comecei a me maquiar rapidinho. Nem deu tempo de fazer uma grande maquiagem, mas eu sempre me maquiei sozinha. E eu fui me arrumando, me arrumando, e fui montando, e fui montando. Aí o Feliciano, que estava junto comigo, me ajeitou, veio na minha frente, me ajeitou assim, e disse, agora você olha para trás discretamente, e veja quem está atrás de você. que eu virei as costas, estava Liza Minnelli, parada. Ela estava fazendo show no Teatro Municipal, e ia entrar no concurso como jurado. Ela estava boquiaberta, e ela comentou, pela agilidade da coisa, que foi, em cinco minutos, você resolveu, mas era o tempo que eu tinha de entrar e de resolver. E Evandro, como era Império Serrano, e punha muitos destaques, e você dava com a presidência toda na escola, venha, Ney, vamos, eu vou te levar, porque a tua fantasia é muito própria para um dos carros da escola. que era Proteu, o Deus dos Mares. Foi animadíssimo. Claro que eu me senti glorificado, mas ainda participar. O carnaval ainda era na Presidente Vargas. O grande carregórico era uma plataforma, uns dois por dois, ou dois por três, quando muito, não, é muito dois por três, é muito grande. Um e meio por dois, vamos por assim, uma coisinha pequenininha, um babadinho em volta, uma saia pequena, claro que tinha aqueles outros concursos, dos prestes, das sociedades, aqueles carros mutáveis, como tinha em Florianópolis, que foi de Florianópolis, que saíram para ir para o Rio de Janeiro, e Parintins. O Tenente é do Diabo, o primeiro carnaval do primeiro carro alegórico de Florianópolis, que eu também já andei naqueles carros mutáveis, e num desses mutáveis, a minha fantasia enroscou numa daquelas mutações. Foi muito engraçado. Mas aí nós entramos nos carnavais da escola de samba na Marquês de Sapucaí. Aí eu participei da Império Serrano, todos os anos, com o Evandro participava, eu ia junto. Agora você, agora você é a Império Serrano, não adianta você querer torcer para a sua escola, porque... E depois fui vários anos, fui no Salgueira, fui na Império Serrano, fui na Imperatriz, na União da Ilha, fui convidado um ano. Mas, ao mesmo tempo, ajudava as escolas aqui de Curitiba, porque como eu era o único carnavalesco que Curitiba tinha, as escolas vinham me procurar para fazer alguma coisa. Todo ano vinham pegar uma roupa para botar de destaque. Então, quase todas as minhas roupas que eu fazia no Rio de Janeiro, no ano seguinte ou depois do ano, ia para o carro alegórico, aqui na Avenida Marechal D'Antonio. Em 1975, em 1976, fiz os figurinos para uma escola de samba que era do Júlio Sapo, chamado Sapo Holandio. E depois, em 1976, fizemos, repetimos, o primeiro lugar com o Petróleo é Nosso, que estava na moda, a história do petróleo. Com esse meu envolvimento dentro do carnaval, eu fui chamado para fazer uma gincana no programa, que era o único programa da auditória que tinha em Curitiba, que era do Mário Vendramel. E na primeira apresentação, que era o Macari Miranda, isso o doutor Anfrisio Siqueira, que era do júri e presidente da Boca Maldita, disse que era tudo muito bonito, que a roupa estava muito bem, a moça manequinha era muito bonita, muito charmosa, mas que ela não concordava com aquele sapato tão alto. Claro que eu, na mesma hora, com o meu bom tom de voz, gritei, falei, esperneei, vi o Mário Vendramel, que eu não conhecia, chamou o produtor, chamou e fez sinal para mim. Eu digo, meu Deus, vou levar aqui um tabefe na cara, certo? Não ter atrapalhado o programa, gritado dentro do programa ao vivo. Não, ele queria me convidar, porque era assim que ele queria alguém dentro do programa que tivesse a coragem de enfrentar e dizer a verdade daquilo que estava acontecendo. E eu trabalhei com o Mário 25 anos. Depois só vinha participar do Carnaval de Curitiba quando a Mocidade Azul fez um enredo Ney Sousa, o figurinista do Paraná, carnavalesco. Não era nem figurinista, era carnavalesco. E depois, só agora, recentemente, há quatro anos, estou na escola como o primeiro destaque. Não sei se o primeiro destaque ou o destaque que essa história de primeiro destaque é desse tempo. A intensa luz que me guia vem das estrelas do meu pavilhão. Ah, meu Deus do céu! Tradição, sombocidade, felicidade mora no meu coração. A intensa luz, a intensa luz que me guia vem das estrelas do meu pavilhão. tradição, tradição, sombocidade, felicidade mora no meu coração. Sonhar, sonhar é pra quem tem coragem de viver. mesmo com a correria, o estresse do dia a dia que tem. Faço acontecer, me abasteço de paixão, enlouqueço com razão, no sorriso, sinal azul, sigo abraçando o que é de boa. Eu não posso ir sozinho pra avenida, nem pra me vestir, nem pra carregar as fantasias, nem pra subir no carro. No Rio de Janeiro teve um ano que nós chegamos atrasados, eu e Evandro, os carros não eram tão grandes como hoje que tem a empilhar o elevador pra teleportar pra cima, no guindás. E nós chegamos e o carro já tinha virado a esquina pra entrar na Sapucaí, mas não teve dúvida, meu bem, 15 componentes da escola fizeram uma escadinha, assim, o primeiro deitado no chão, aí o segundo, a terceira, e nós somos tuc, 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 e subimos no carro. E um foi puxando e subimos nós dois pra dentro do carro. Mas e depois pra descer? Não tinha os 15 componentes da escola pra nos tirar lá de cima do carro. Foi no grito e na coragem pra se jogar mesmo lá de cima, nós dois, mas a gente tinha bem menos idade. Eu já disse pro Ricardo que talvez seja meu último ano pra vestir fantasia porque é difícil. Tem que ter gente que me leve, que vá junto, que me põe em cima do carro, que depois me tire e aquela ansiedade toda que você vai chegando na hora e as coisas vão acontecendo, como já aconteceu de eu quase chegar atrasado e eu depois que subo em cima do carro que eu tô pronto, meu bem. E que escuto a cachetinha, salve você quem puder, porque daí pra frente eu esqueço da vida e vira animação. Porque até ali é a preocupação do profissional dentro do trabalho. Eu tenho que estar pronto, como estaria pronto pra pisar na passarela no dia de concurso. a empolgação e a animação só vem quando a bateria começa. Depois dos fogos que a bateria tem o grito de guerra, aí vem a animação. E aí você se empolga com a música, você aprende, acaba de aprender a letra, porque eu nunca aprendi a letra pra não ser em cima do carro alegórico. esse ano nós falávamos do tempo, né, o tempo não para, o carro todo era referente ao tempo e a minha fantasia era uma homenagem, uma lembrança ao Cronos, o Deus do tempo. Agora, já com o intuito de com todos os materiais que guardei durante toda a vida, de trabalho, dos anos todos que trabalhei e vou fazer o Museu da Mota. Estamos aí numa luta ferrenha pra conseguir um local, mas ainda tenho a pretensão que eu vou merecer esta graça de Deus e realizar esse sonho. Que é o único museu no mundo que é em Binsch, na Bélgica, que fala do Museu do Carnaval e da Máscara. Eu já tive o prazer de ser convidado pra expor que tenho peças minhas lá no museu e já estamos em entendimento. Então, se aqui no Brasil não pudermos, a Walking in Cultiva não puder guardar essas fantasias como eu pretendo, elas são pra Binsch, porque lá eu sei que o museu é lindo, que é realmente muito bem cuidado, muito bonito e ficarei perpetuado lá. Mas quando chega lá no fim da avenida que você desce do carro e tira a roupa, faz... não é de tristeza, é nem de canseira, é porque acabou. E talvez um dia isso acabe, mas eu viro diretor da harmonia ou qualquer coisa parecida e vou dizer, graças a Deus, porque me fez feliz dentro daquilo que eu quis fazer, daquilo que me fez bem eu fazer, porque se eu tivesse seguido outra profissão, eu não seria tão feliz ou não teria feito tanta gente feliz como eu sou hoje. que emoção! Sujo de coisas inertes TV e internet Quebro o relógio da ilusão Não tem dia, não tem hora Quero ser feliz agora Lamentarei apenas o final Só peço a Deus que tudo acabe em alegria E se renascer um dia Que eu seja novamente carnaval A intensa luz A intensa luz Que me guia Vem das estrelas do meu pavilhão Tradição e homocidade Tradição e homocidade Felicidade mora no meu coração A intensa luz A intensa luz Que me guia Vem das estrelas do meu pavilhão Ah, meu Deus do céu Tradição e homocidade Felicidade mora no meu coração Não sonhar Sonhar é pra quem tem coragem O quê? De viver Mesmo com a correria O estresse do dia a dia O que é que eu faço? Faço acontecer